Senhor, o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça, não tem não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota uma cachaça!